E.F.Pzinho, moleque bonitinho E.F.Pzinho, manda mais cenzinho Se liga meu parceiro, então se liga meu irmão Eu quero tu ver, mandando quinhentão Falta mais cem, pra você mandar Ou sua família, ou sua família, ou sua família Cada um deles, vai adoecer Um por um, você vai perder Se tu não doar, dá pra que eu vou rodar E.F.P, sem, tu vai ter que mandar Manda mais cem, que eu te boto na moral No meu grupo, tá ligado? Não me leve a mal pra fechar aquele quinhentinho Pra ficar boladão Pensa na sua família e no bem estar deles Meu irmão Vai F.Pzinho Moleque bonitinho Moleque gostosinho Bora fechar o quinhentinho E.F.P. E.F.P. O que tu vai fazer? Tu vai salvar? Vou dançar a tua família F.P. Fala ai pra mim F.F.P. Não dá pra não dar mais cem Não dá pra não dar mais cem E.F.P. E.F.P. Infelizmente sua família vai sofrer Pelo seu erro Todos vão morrer Eu tentei Te ajudar E.F.P. E.F.P Sua família Parei, parei É brincadeira Alô Youtube É brincadeira Aaaaaah Não me grito, me grito Aaaaaah É brincadeirinha Aaaaaah Sorrisos Eu tô brincando Pelo amor de Deus Aaaaaah 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 Isso é coisa do passado agora irmão Agora a moda pedir dinheiro irmão É